Celas Gasparini Uma empresa de renome nacional Focada em fabricar as melhores celas Onde através do trabalho bem feito Carrega uma bela história Se consolidou no mundo equestre Com uma chegada triunfal Conta com uma grande equipe de profissionais Com muitos anos de experiência Fabricando grandes projetos Com capricho e responsabilidade Cercados de conquistas através de dias de lutas Adquirindo aí uma grande referência Na evolução de fabricar a melhor cela do Brasil Uma família abençoada por Deus Com trabalho aplaudido pelos campeões do mundo afora Seja uma cela de laço Em dupla, laço em bezerro, tambor, rédea ou apartação Nós fabricamos pra você FABRIGAMOS 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 PRA VOCÊ Obrigado.